Música Bem, estamos de volta com você nesse dia e nós louvamos a Deus pelo Ministério da Palavra que é o Abrindo a Bíblia e louvamos a Ele pela Palavra dEle que é o centro de tudo é a razão deste ministério a razão deste programa porque afinal das contas nós estamos abrindo a Bíblia a Palavra de Deus não é abrir para pensamentos nossos ou ideias ou conjecturar não, é abrir a Palavra de Deus e que alegria, que privilégio nós temos de abrir essa Palavra eu louvo a Deus primeiramente, eu quero antes de nós entrarmos nessa passagem agradecer a Deus pelo país que nós moramos apesar de toda a crise de toda a dificuldade que nós estamos vivenciando nós somos um país abençoado por Deus porque nós somos livres para adorar para manifestar a nossa crença a nossa oração o nosso posicionamento cristão nós podemos falar de Jesus na televisão podemos publicamente expressar nós podemos dizer que só o Senhor é Deus e a Bíblia diz bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor então nós somos uma nação abençoada mesmo passando pela crise passando por problemas passando por bastante dificuldade em todos os segmentos nós não podemos esquecer disso que nós temos liberdade religiosa e vamos orar para que isso nunca cesse que nós possamos sempre termos esse privilégio de abrir a palavra de Deus de ler a palavra de Deus de poder expressar o nosso amor a Deus publicamente sem ser retaliado sem ser perseguido por amor a Cristo que é algo que acontece em muitas nações do mundo pessoas não tem essa liberdade não tem esse privilégio de dizer que Jesus é maravilhoso que de servi-lo de ir para a igreja sabe eu estava esses tempos vendo uma reportagem e até mesmo aqui na Abrindo a Bíblia nós tivemos a presença da Elizabeth Banoff que é missionária para as mulheres do caminho do ministério de portas abertas o ministério das mulheres que estão sendo perseguidas no mundo em muitos lugares no mundo árabe e muitos outros países do mundo aonde não permite-se se expressar a sua fé e a perseguição dessas mulheres é terrível como elas saem de casa escondidinho como elas rastejam entre as moitas à noite para ninguém perceber que elas estão indo para um grupo de oração indo para uma casa aonde tem uma célula aonde os esposos perseguem famílias perseguem pelo fato delas servirem publicamente a Jesus então hoje eu sei que você deve estar passando por algum problema uma dificuldade mas pense nisso hoje você tem liberdade de servir a Deus e você tem liberdade hoje de clamar ao nosso Deus nosso Deus ele é verdadeiro nosso Deus ele é real nosso Deus é poderoso e ele é tão tremendo que a sua palavra declara em Efésios capítulo 3 versículo 20 que ele fará infinitamente mais acima daquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós ele fará infinitamente mais receba hoje esta palavra no teu coração e deixa essa palavra ao entrar nos teus ouvidos e entrar na tua mente e entrar na tua vida porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir então você está ouvindo a palavra de Deus deixe então que a tua fé se estimule a ouvir essa palavra a palavra de Deus que diz para você e para mim Raquel que hoje eu preciso ouvir essa palavra que está em Efésios 3 versículo 20 que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que você tem clamado e pedido conforme o poder dele que opera em nós é o poder dele é ele que vai fazer por isso eu falei esse versículo agora que nós podemos fazer o que o versículo que está aberto aqui diante de mim diz para a gente fazer agora eu vou dizer algo para você quando você está no meio de uma adversidade e hoje pode ser um dia que você está no meio de uma tribulação no meio de uma porta fechada que está fechada por um longo tempo e você está esperando em Deus e você está querendo se desanimar quando esses momentos de adversidade de porta fechada que às vezes não duram um mês um dia uma semana podem durar mais tempo e elas se prolongam e elas são adversas são difíceis a tua tendência e a minha é a gente olhar para a circunstância olhar para a porta fechada olhar para a escassez olhar para o problema olhar para a dificuldade olhar para o impossível e aí os nossos olhos contemplam vem só aquilo que nos traz tristeza que nos afronta que nos tira a esperança e aqui o profeta Jeremias a Bíblia diz que ele não estava com a solução ou não estava com a vida em ordem não Jeremias clamou dentro do olho do furacão dentro do momento de perplexidade de dor de impossibilidade aonde ele não via o milagre ainda a Bíblia diz bem claro aonde estava Jeremias vamos ver aqui no capítulo 33 Jeremias versículo 1 fala veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez Deus já havia falado com ele mas essa é a segunda vez que Deus chega nessa circunstância nesse momento difícil para o seu profeta Jeremias e vou dizer algo para você Jeremias não era um inimigo de Deus não Jeremias não era o bandido não Jeremias não era o afrontador de Deus não Jeremias não era um pecador longe dos caminhos Jeremias não era um homem fazendo ali a vontade dele andando contrário a Deus não Jeremias era o representante de Deus para aquela nação o profeta de Deus e hoje eu quero dizer algo para você que está me ouvindo a dor chega também na casa do profeta a adversidade os ventos contrários há o sentimento de afronta de impossibilidade chega também na casa dos profetas de Deus ninguém está imune as dificuldades a diversidade a dor a perseguição ao sofrimento Jeremias levantado por Deus mas aonde estava Jeremias quando Deus chega para ele com esta palavra está aqui ele não estava dentro de um templo ele não estava ali sentado reinando falando governando tudo confortável a vida em dia o povo obediente a situação muito bem obrigada não então hoje antes de você e eu entrarmos um pouco mais a fundo nesta passagem eu quero que você entenda algo hoje a dor a impossibilidade o sofrimento a adversidade chega chega na casa dos profetas chega na vida dos profetas atinge todos nós Jeremias não estava aqui e a nação ali ele não era o profeta aqui ele estava junto todos estavam passando por esse momento de adversidade e a Bíblia diz aonde Jeremias estava bem claro veio a palavra do Senhor estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda não é um lugar confortável é num pátio aonde havia a guarda do rei a guarda daquele rei que estava ali governando que mandou pegar Jeremias encarcerá-lo prendê-lo estando ele no pátio da guarda preso e aí a palavra do Senhor chega até ele naquele lugar aonde ele está olha só chegou a palavra do Senhor estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda e a palavra do Senhor foi esta dizendo pra ele assim diz o Senhor que fez estas coisas o Senhor que as forma para as estabelecer Senhor é o seu nome assim diz o Senhor Jeremias invoca-me em outras versões diz Jeremias não deixa essa dor deixar você tão perplexo tão pra baixo tão amoado tão assim preocupado tão sem esperança que essa dor venha te calar que esse sofrimento venha fechar tua boca e venha fazer com que você olhe pra ele e fique ali perplexo com ele é isso que Deus estava falando pra ele aqui não permita que essa dor você está num calabouço você está aqui no pátio da guarda preso não deixe só isso ser a tua visão e seja só essa tua dor que venha sabe fazer você ficar tão preocupado que você esqueça de fazer o mais importante e o mais necessário que é clamar que é invocar e aí Deus chega e fala essas palavras para o seu profeta ele fala Jeremias clama a mim você quer solução você quer resposta você quer livramento você quer sair dessa situação você quer vitória então começa com a coisa mais básica começa do começo mas tira os teus olhos da tua dor da tua impossibilidade do teu sofrimento olha para mim mas além de olhar clame abra tua boca e fala Deus clama clama invoca o meu nome hoje Deus está falando com você 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 que está aí perplexo porque você serve Deus porque você busca Deus porque você é fiel a Deus porque a tua casa também é uma casa de profetas porque você também vive na presença você também tem feito aquilo que Deus tem te orientado e aí você está passando por este momento de extrema escassez de extrema dor de vale e você pode estar não encarcerado numa guarda num pátio numa prisão fisicamente mas a tua alma pode estar se sentindo encarcerada pela circunstância que denigre que te espanta que te faz sentir para baixo que de uma certa forma te aprisiona e você está aí se sentindo totalmente sem saída mas Deus hoje tem uma palavra para você clama Deus clama ao teu Deus abra tua boca chame pelo nome dele e ele vai te ouvir a bíblia diz aqui clama a mim e eu te responderei olha só que tremendo aqui que Deus fala para Jeremias Jeremias invoca-me porque no momento que você me invocar que você clamar você vai ter resposta você vai ter uma palavra você vai ter uma solução clama a mim clama a mim eu vou lhe responder eu vou além de te responder eu vou anunciar para você eu vou declarar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe neste momento eu quero fazer uma pausa para dizer algo para você porque eu sei que muitas pessoas hoje estão no seu último passo de fé estão na última gota de esperança estão ali sim só de pé por causa da fé em Deus estão desanimados perplexos tristes preocupados estão ali só Deus na causa mesmo só pela misericórdia de Deus que você está de pé hoje para você essa palavra para você hoje que acordou e falou que palavra que Deus tem para mim hoje para você hoje que está aí perplexo desanimado o Senhor te pede algo na hora que você for clamar a Ele lembre-se por quem você está clamando lembre-se a quem você está orando a quem você está invocando é o Deus que na sua palavra tem várias referências aqui uma está aqui em Marcos capítulo 5 versículo 36 é aquele que diz não temas crê somente você está clamando para um Deus que está dizendo para você não temas crê somente você não está clamando para um Deus que é impiedoso duro carrasco que um dia está bem outro dia não está um dia sabe sabe bem me quer mal me quer não um Deus que sempre está bem que sempre te ama que sempre quer te levantar um Deus que diz não temas creia porque esse Deus também se não me engano em Marcos no capítulo 9 também no mesmo capítulo aqui se não me engano também é o versículo 23 diz assim tudo é possível tudo é possível ao que crer o próprio Jesus fala isso então você está orando para um Deus que fala tudo é possível quando você me invoca tudo é possível quando você clama tudo é possível quando você chega na minha presença e coloca a tua dor e a tua impossibilidade diante do meu poder diz o Senhor tudo é possível não temas crer sua mente sabe você está orando para o Deus cuja palavra em Lucas capítulo 1 versículo 37 diz que para ele não haverá impossíveis em todas as suas palavras é para ele que você está clamando você está clamando para esse Deus que fala que tudo é possível para um Deus que diz para você hoje que para ele não haverá impossíveis que ele fará infinitamente mais que ele é o Senhor de todas as coisas então faz toda a diferença você olhar para quem você está clamando para um Deus que tudo pode e vou dizer algo para você hoje olha um pouco para o teu passado hoje veja no passado como Deus lhe levantou como Deus foi fiel a você como Deus agiu em fidelidade bondade misericórdia e lembre-se se ele tratou você assim e agiu dessa maneira no passado lembre-se que ele é o mesmo e hoje ele não muda ele vai continuar te levantar continuar te tratar continuar sendo fiel na tua vida o choro pode durar uma noite meu irmão mas a tua alegria ela virá tem o tempo tudo tem seu tempo hoje pode ser o tempo de você clamar mas quando você clamar lembre-se terá o tempo também aonde a resposta de Deus virá ele vai responder e ele vai anunciar coisas tremendas que ele tem pra você hoje essa é a palavra de Deus hoje para o teu coração não deixa a circunstância lhe esmurecer o coração tem de bom ânimo esforça-te sabe fortaleça o teu coração satanás quer colocar você lá pra baixo pra você ficar esmorecido porque quem sabe nesse lugar que você está hoje você está sentindo preso você fechou tua boca você fechou teu coração você fechou a tua alma hoje Deus está falando com você abra tua alma abra o teu coração abra tua boca abra tua mente abra o teu entendimento levanta um clamor levanta um clamor hoje e Deus estará estar nesse momento me ouvindo amém nós vamos agora para um breve intervalo nós vamos voltar falando nesta passagem falando aquilo que Deus tem pra você hoje tá bom nós vamos agora pra um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco bem rapidinho com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém